Olá, senhores, Sargento Alexandre Martins. Infelizmente, nessa manhã aqui na Avenida Brasil, um fato muito triste para nós, policiais militares, a nossa corporação, ela sangra hoje o nosso Sargento, amigo Sírio, numa perseguição aqui a traficantes de drogas, saindo da comunidade do Complexo Andor Camarai, em direção ao Muquis, foram curtir seus baile funk, autorizado pelo STF, e na perseguição eles efetuaram diversos disparos, contra a guarnição onde veio atingir o nosso companheiro. Olha aí, senhores, olha que fato, triste, lamentável. Infelizmente, um pai de família, um trabalhador, não vai ter comoção, não vai ter nenhum membro dos direitos humanos, hoje, dia das crianças, como é que vai ficar os filhos desse trabalhador, desse pai de família? Então essa é a nossa indignação, a história se repete, estamos largados, a própria sorte, a polícia militar sangra, não vai ter nenhum vagabundo para ajudar essa família. Infelizmente, é mais um sol que nasce no céu do Brasil. Então fica aqui a minha indignação, senhores. Estou mostrando para vocês aqui a realidade, olha como ficou a situação, olha a viatura, olha o sangue do nosso companheiro. Ninguém riga mais esse solo de sangue como nós, policiais militares. Essa é a nossa indignação, ninguém briga por nós. Já estamos cansados dessa covardia, dessa omissão. Ninguém vai poder entrar dentro daquela comunidade lá para prender esses vagabundos, ou torcer para que eles reajam à prisão e vai ter o que eles merecem, que é bala. Vagabundo merece é bala. Vagabundo não merece carinho, nem flores, nem direitos humanos para defender, não. É sangue nos olhos. É fogo contra fogo, é guerra. Estamos na guerra urbana. Então não tem que ter pena de vagabundo, não. Então, senhores, está firme indignação. O David Chir não cabe a nós.